Olá amigos e amigas de Santa Rita do Araguaia, aqui quem vos fala é Erasmo de Freitas, ex-secretário de obras aqui do município. Sou pré-candidato a prefeito pelo nosso município. Venho de uma família muito humilde, tive que aprender cedo a trabalhar, agarrar no pesado. Fui engraxado, vendedor de picolé e no setor público comecei a adquirir alguma experiência quando fui secretário de comunicação social na prefeitura de Alta Floresta, aonde nós desenvolvemos esse cargo por seis anos. No setor privado eu fui gestor de concessionária de motos, posto de combustível e hotel. Meu último trabalho na vida pública foi aqui na prefeitura de Santa Rita, quando estive à frente, inclusive, da Secretaria de Obras no município, aonde pude me aproximar mais da população, conversar, ouvir seus clamores e seus anseios. Por isso, decidi colocar o meu nome como pré-candidato a prefeito para disputar as eleições, dando uma alternativa melhor para o nosso povo, para a nossa gente. Não sou ainda um candidato oficial. Coloquei meu nome à disposição, tanto do partido como da nossa população. Se nas convenções o partido decidir que nós somos o melhor nome, nós iremos defender e apresentar projetos com responsabilidade, respeitando o tamanho do município e a condição financeira do nosso município e, principalmente, o nosso povo. O meu abraço e que Deus abençoe a todos nós. Legenda Adriana Zanotto